João Pedro, 1,93m. Pabllo, 2m. Robson, 1,96m. Essa é a trinca de gigantes da equipe sub-21 do Vitória Basquete. A base do time está crescendo. Já são 120 garotos de 10 a 21 anos treinando. Jovens na idade, mas ambiciosos nos objetivos que querem alcançar. Esse é o meu objetivo. Conquistar uma posição no time profissional do Vitória. É o meu sonho virar jogador e essa oportunidade está aí na minha frente. É uma oportunidade boa para cada jogador mostrar o seu potencial lá fora. E o comando dessa fábrica de talentos está nas mãos do paulista Oswaldo Bonora. Com passagens pelo Clube Pinheiros e Seleção Paulista, ele confia na força do projeto do Vitória Basquete. É o nosso carro-chefe desenvolver toda a categoria de base, de formação, para que eles tenham oportunidade também na categoria adulta. Se sintam valorizados dentro daquilo que eles estão fazendo. Oswaldo e 15 garotos do sub-21 embarcam para uma temporada de 10 dias em Brasília. Na capital federal, eles disputam a primeira fase da Liga NBB Juvenil. Todos contra todos nessa chave, né? São oito equipes, né? Todas as equipes que tem na NBB na categoria principal adulta vão participar desse sub-21. E vai ser turno único, todos contra todos. Então vai ser muito importante para o crescimento deles também. A novela em torno da participação na Liga NBB acabou. O Vitória Basquete vai participar do campeonato nacional. Boa notícia para esses garotos aqui da categoria sub-21. São eles que devem formar a base da equipe principal nessa temporada. Esse é o nosso projeto, né? Dar oportunidade para esses jogadores, para que eles tenham chance na categoria adulta. Mostrar nosso trabalho. Dar uma oportunidade para a base que está subindo. Vai ter uma oportunidade para jogar o profissional. Então é muito legal. Vamos lá.